E no programa Encontro Marcado, nós vamos conversar hoje com o prefeito municipal, o Mário Pardini. Prefeito, depois de algum tempo, satisfação em recebê-lo novamente, hein? Márcio, satisfação é minha estar aqui de novo no programa Encontro Marcado. A gente já fez esse programa em tantas datas importantes, né? Por eventos importantes, coisas que aconteceram em Botucatu, que a gente comemorou, que a gente se entristeceu, né? Mas é legal estar novamente com vocês aqui. Agradecendo também, aqui o Mariazinha Café 2, aqui no Jardim Paraíso, que está nos recebendo nesta gravação. Prefeito, depois de toda essa loucura que nós vivemos com pandemia, Botucatu saindo na frente com relação à vacina e tudo mais, toda essa repercussão de Botucatu ser a terra da vacina e tal, foi interessante para o município, em termos de empresas se instalarem aqui, de pessoas querendo conhecer a cidade. O que aconteceu depois de tudo isso, prefeito? Olha que coincidência. Não sei se você se atentou para isso, mas hoje é dia 16 de maio de 2023. Há exatamente dois anos atrás, a gente estava vacinando a população de Botucatu inteiro. Foi uma coincidência. Foi uma coincidência. Eu percebi pela sua pergunta, senão você já falaria do dia 16 de maio. Então, o dia 16 de maio para a gente é um dia importantíssimo, foi um milagre que aconteceu. Eu publiquei um decreto no ano passado, falando desse memorial de gratidão a Deus por esse dia. A gente não sabe, ao certo, com a vacinação em massa, quantas pessoas a gente acabou salvando. Com certeza, centenas, talvez milhares de pessoas foram salvas pela vacinação em massa, porque foi no auge da pandemia. No início da pandemia, em 2020, a gente tinha um contágio muito menos severo e as pessoas que agravavam, que muitas vezes iam para o tubo, eram entubadas e às vezes acabavam falecendo, eram pessoas mais idosas, com algum grau de comorbidade, com alguma comorbidade, algum grau de comprometimento da saúde. Mas em 2021, não, mudou o perfil do vírus, da doença, e a gente via um contágio muito mais severo, e esse contágio mais severo levava pessoas muito jovens, inclusive crianças, adoecerem gravemente e algumas pessoas até falecerem, morrerem. Eu lembro que no período mais crítico da pandemia em Botucatu, a gente contabilizava 5, 6, 7 óbitos por dia. E quando veio a vacinação em massa, um projeto com a Universidade de Oxford, com a Unesp, com a Fundação Bill e Melinda Gates, com a Fiocruz, com a Prefeitura de Botucatu, a gente conseguindo vacinar a população inteira, depois de 30 dias o número de casos caiu muito, e as pessoas que ainda se contagiavam tinham casos menos severos, menos graves. Então, com certeza, algumas centenas de pessoas tiveram a sua vida poupada. Então a gente lembra dessa data, eu lembro dessa data, a primeira coisa que eu fiz hoje de manhã foi orar, agradecer a Deus por tudo que aconteceu aqui, pelo milagre que aconteceu aqui em Botucatu, e esse milagre abriu as portas da nossa cidade. Nossa cidade é outra depois disso, porque ela foi reconhecida internacionalmente. Eu recebi na semana retrasada aqui em Botucatu uma executiva do ramo aeroespacial, do setor aeroespacial, aqui em Botucatu, fazendo negócios com as empresas que a gente tem aqui, que são especializadas na fabricação de peças para aeronaves, e ela falou de Botucatu, falou desse período da vacinação em massa, de como essa notícia alegrou o coração dela, dos americanos, lá na cidade que ela mora. Então, sem dúvida nenhuma, esse advento da vacinação em massa abriu as portas da cidade para o mundo. Então, vários empreendimentos, empresários, empreendedores, as conversas que eu tenho, eles sempre lembram disso, e isso demonstra um pouquinho da segurança que a cidade passa, da seriedade que a cidade passa para esses empreendedores e investidores que acabam aportando capital no nosso município. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, Marcia, a cidade é outra cidade. Primeiro, porque foi palco de um milagre. Depois, porque esse milagre salvou centenas de pessoas, com certeza. E depois, porque esse milagre deu visibilidade para a cidade, e hoje a gente colhe frutos dessa visibilidade até hoje. Isso é muito demonstrado pelo capital aportado, pelos investimentos que estão acontecendo, pelas oportunidades que a gente tem visto aqui na nossa cidade, no nosso município. Perfeito. Eu me vacinei todas as doses da Covid contra a Covid, da influenza e tudo mais. E eu percebi, quando da vacinação, que poucas pessoas estavam não naquele ritmo que a gente gostaria. Isso chega a entristecer um pouco a importância de se vacinar, não, prefeito? A gente acaba apelando para o remédio quando a dor é mais intensa, né? Então, você vê que o apelo para a vacinação na fase mais aguda da pandemia, que a gente tinha cinco, seis, sete mortes por dia aqui em Botucatu, era muito mais intenso, né? Então, hoje é natural que caia um pouquinho a adesão, porque o nível de vacinação que a população já atingiu protege. Então, isso acaba fazendo com que uma pessoa, a data da vacinação, acaba até alterando prioridades, né? Mas a gente tem ainda taxas de vacinação, índices de vacinação muito importantes, acima da média nacional. A população no Botucatu é uma população muito consciente em relação a essa necessidade de vacinação, mesmo a gente sendo bombardeado com tantas mentiras, né? E o trabalho da Secretaria de Saúde aqui em Botucatu é incansável. Nesse final de semana, o pessoal estava na frente da Prefeitura e na Praça Rubião Júnior, e depois no shopping, vacinando a população, e a gente vai continuar fazendo isso para poder manter o nível de proteção da nossa população, não só contra a Covid-19, contra a gripe, contra a meningite, contra todas as outras doenças que a gente já tem vacina disponível. Nós estamos conversando com o Prefeito Municipal, Mário Pardini, aqui no programa Encontro Marcado. E o programa Encontro Marcado está aqui na loja Atom. Olá, tudo está? Gustavo, que loja é uma loja bastante completa. Lá nasceu de uma ideia inovadora, a gente ter tudo o que uma casa precisa, como um ambiente de trabalho, para se transformar em um acolhedor, para você conseguir chamar de lar, bastante aconchego, um ensaio, bons produtos, com qualidade e o melhor, bom preço. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto